E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas, alguns bizus pra vocês usarem no fardamento quando vocês estiverem na formação militar e que vocês vão poder levar pra vida. Até quando vocês já tiverem se formado já, essas dicas vão servir pra vocês. E serve pra toda a formação militar, pra todas as forças, porque são dicas assim, no geral, sabe? Que abrange quase todo mundo. Se você já gostou do tema deste vídeo, por favor, deixe o seu like. Não se esqueça, não sai desse vídeo sem dar o seu like. Dê o seu like aí agora. E também se inscreva aqui no canal, porque aqui no canal eu falo sobre várias coisas e uma delas é sobre militarismo. E também não deixe de acompanhar o meu Instagram, Nani Oliveira, que é o meu Instagram pessoal e também o da página Minha Vida Militar pra você acompanhar várias dicas do militarismo que eu também dou lá. Então, gente, vamos começar. A primeira dica que eu quero dar é uma dica que eu considero muito, muito, muito boa. Deixa eu pegar aqui o negócio pra mostrar melhor pra vocês, peraí. Isso aqui é minha farda, gente. Mas eu vou tirar o negócio aqui pra mostrar melhor pra vocês. Essa daqui é a minha canícula que eu uso, né, que é a blusa. Aí tá vendo isso aqui? Isso aqui é a nossa tarjeta. O que acontece? Pra prender a tarjeta, a gente bota esse negócio aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui. E o que acontece, gente? Isso aqui a gente vai viver perdendo. Fora que às vezes começa a dar ruim, começa a ficar largo demais. Aí qual a dica que eu vou te dar? Sabe cola quente? Cola mesmo. A cola da cola quente? Então você pega a cola, corta um pedacinho dela e bota aqui. Olha. Olha isso aqui. E ainda é muito melhor que isso aqui. Gente, super barato. Prende super. E é muito bom vocês terem isso aqui sempre, sempre. Quando vocês estiverem na formação militar de vocês, tenham sempre dentro do bolso. Porque a qualquer momento, essa benção aqui pode sair. E aí você pode botar essa daqui. E essa daqui, gente, fica muito, muito, muito perfeito. Aí você vai encaixar aqui assim, ó. Peraí. Ó. Ai. É isso aqui. Isso aqui, ó. Fura. Aí você só vai cortar e enfiar. Não. Sério, essa dica aqui é top. E essa foi a nossa primeira dica. A segunda dica, que eu anotei tudo aqui, é você usar meia social pra dar o brilho final no seu coturno ou no seu sapato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês com o sapatinho, tá? Por exemplo, você vai ter dentro do seu bolso, vai ter isso aqui. Uma meia social. Sempre leve dentro do bolso uma meia social. Porque durante o dia, o boot vai empoeirando. O que você vai fazer quando estiver empoeirando? Você vai passar isso aqui. Porque além de tirar a poeira, vai dar um brilho extra. Ó, por exemplo, você vai ter aqui o sapatinho. Vai fazer assim. Passar, ó. E vai dar um brilhinho extra, tá vendo? Vai tirar a poeira e vai dar um brilhinho. Mas lembrando que isso aqui não substitui o engraxar, tá? Você vai ter que engraxar o seu sapatinho, o seu coturno e tudo mais. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a engraxar o booties. Antes de vocês entrarem na formação militar, vejam esse vídeo. Porque ele vai ajudar vocês a aprenderem já a fazer isso antes de entrar na formação. Porque lá na escola a gente demorou a pegar esse negócio de engraxar o coturno. Então, com esse vídeo, vocês já podem já se adiantar. Vamos então para a terceira dica. A terceira dica, não vou ter aqui pra mostrar pra vocês. É vocês usarem a goma. Vai aparecer aqui do lado o que é essa goma. Vocês vão misturar com água. Tem uma misturinha certa pra fazer. Vou deixar aí na tela a receitinha da misturinha. Mas vocês vão misturar e tal com água. Você vai jogar a goma na gola da sua farda. Eu usava mais no décimo. Eu não sei se eu usava, tipo, nesse aqui. Nessa canícula. Mas acho que serve também. Você vai jogar na gola pra passar e a sua gola ficar durinha e bonitinha. A gente usava essa goma na farda camuflada, né? Que isso aqui, ó. A gola tinha que ficar durinha. A gente fazia essa misturinha. Jogava na gola e começava a passar com ferro. E aí ela ficava bem durinha. Então essa é a terceira dica. E com essa terceira dica vem mais uma extra. É claro que a gente não vai ainda ficar fazendo isso todos os dias na farda. Então o que a gente fazia ao longo da semana pra continuar tentando deixar o formato da gola direitinho no padrão? A gente botava pregador. Isso lá, quando a farda estivesse descansando, tá? Tipo, ah, acabou o dia. Acabou o expediente. Você foi dormir e tal. A gente bota lá a farda bonitinha no cabide. E aí bota esse pregador. E a quarta dica é pro cinto. Não só pro cinto, mas também pra farda em cima. Deixa eu explicar pra vocês o que eu tô falando. O que acontece? Quando a gente recebe esse cinto aqui, pelo menos o meu cinto, ele veio cheio de fiapo, assim. Cheio de fiapo pra fora. E não pode, né? Porque quando você botar a farda, pode ser que algum fiapo fique pra fora. E é horrível. Então, olha só o que a gente fez. Não sei se vai aparecer, ó. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei um isqueiro. E, ó. Não sei se vai aparecer, gente. Mas eu queimei aqui, ó. Todo mundo faz isso. Queima aqui. E aí vai, tipo, derreter. A gente não pegou, botou o fogo, não. Não é pra botar negócio pra pegar fogo, não, tá? Tu vai, tu aproxima o isqueiro, o calor do isqueiro. E aí ele vai queimando. Sabe aqui? E aí, ó. Nunca mais. Tem como sair nenhum fiapinho daqui. E a próxima dica é... Não sei como é que funciona nas outras formações militares. Mas quando a gente tá na EA. E a gente tá na quarentena. A gente usa aquele cotonete, né? Que é a blusa branca. É... Calça jeans. E... Tênis branco. E eu vou dar uma diquinha pra vocês. Pro tênis branco de vocês. O meu, na escola, era um tênis branco de couro. Então eu lavava ele super fácil. Passava um paninho e tava limpo. Porque lá a gente também tem que tá sempre com o tênizinho limpo. E aí, se você tiver um tênis branco de pano, minha dica pra você é o quê? Lave. Lave sempre teu tênis, né? Porque você vai ter que tá sempre com aquele tênis bonitinho, branquinho. Mas caso surja do nada uma revista de uniforme. Que é do nada, gente. Você tá lá no teu alojamento, na parte do Senhor Jesus. Aí do nada... Pessoal, bora se preparar que vai ter revista de uniforme. É quando você vai ter que botar o teu uniforme e ele vai ter que tá perfeito pra revista que vão fazer de uniforme. E aí já aconteceu comigo de eu ter que usar um outro tênis branco. Que é o tênis que a Iarda pra gente. Que a gente tinha que tá com o uniforme completo do nono junto com esse tênis. Que esse tênis também faz parte desse faldamento. E aí, meu Deus, o tênis era branco, era de pano. E o meu tava imundo, porque eu mal usava ele. O que que eu fiz? Comecei a tacar talco. Gente, foi no desespero. Taquei talco, muito talco. E ele ficou branco, branco. E ele aderiu bem, sabe? De modo que eu andava e não ficava saindo massa branca do talco. Então, assim, pra momentos muito desesperadores, você pode passar talco. Lá, viu? Um tênis bonitinho. Porque no meu caso, foi realmente muito desesperador. Eu falei, meu Deus, pronto. Meu tênis tá imundo. Como é que eu vou pra lá com o tênis imundo? Aí fui, comecei a tacar talco e o tênis ficou branquinho. Então foi isso, gente. Essas foram as dicas. Acho que eu lembrei que até agora, né? Com certeza tem mais, mas eu não tô lembrando. Se você tiver alguma dica também pra dar, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos também, pra eles também ficarem bisurados quanto à farda, tá bom? E se você gostou desse vídeo, por favor, like, também se inscreva aqui no canal e me acompanha lá nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.